Presta bem atenção nessa história. Uma vendedora pagou R$ 5.500 a um suposto advogado, porque ele dizia que era advogado e que iria trabalhar ali numa negociação para reduzir o valor das parcelas do carro financiado dela. Aqui, ela pagou para ele. Só que aí ela descobriu que tinha sido vítima de um golpe, quando a financiadora foi lá e apreendeu o veículo. O que aconteceu? Quem é o homem que deu o golpe nessa mulher? Você acompanha agora com o Marcelo Vidal na tela da Record. Delegacia da Polícia Civil, viemos acompanhar mais um caso envolvendo o golpe. O sonho de ter o primeiro carro se tornou um pesadelo para a Carita, que inclusive está aqui ao meu lado, veio até a DP para registrar a ocorrência. Carita, você comprou o carro parcelado, tudo certinho, nada de errado com o veículo. Mas e aí, o que aconteceu? Eu fui apresentada para um advogado, onde me ofereceu fazer a quitação do contrato do meu carro e me pediu um pix no valor de R$ 5.500, alegando que mandaria resolução em até três meses. Você já vinha pagando as parcelas do seu carro há quanto tempo? Há 12 meses. Doze parcelas pagas? Doze parcelas pagas. E ele falou que faria a quitação do meu contrato por esse valor. Como é que você conheceu esse advogado? Fui apresentada através de um amigo em comum, que me indicou ele. E aí ele pegou o meu dinheiro e simplesmente sumiu. Quer dizer, ele veio com a promessa de que você conseguiria reduzir o valor da sua dívida com o banco, porque o carro foi financiado com o banco, não tinha nada de errado com o carro. E aí foi financiado com o banco, ela vinha pagando as parcelas. Qual o valor da parcela? R$ 600,00 por mês. Qual foi o valor total do carro? Estava em torno de R$ 22.000. Todo mês você pagava R$ 600,00. E aí a promessa de reduzir esse valor da parcela foi muito atrativa. Foi sim, com certeza. Ele me pediu esse valor e eu passei para ele. Como ele tem uma empresa, como o CPF está no CNPJ dele, ele tem CPF, nome e tudo, eu confiei. E fiz o PIX para ele. E depois disso o banco me ligou, dando apreensão, busca e apreensão. E aí eu vi que ele não tinha feito nenhum acordo com o banco. Depois de um tempo o banco veio e tomou o carro? Sim. E aí qual foi a sua reação? Ai, foi meu primeiro carro, né? É um sonho que eu demorei a vida toda para construir, que ele simplesmente acabou com tudo. E eu tenho certeza que ele está dando golpe, já deu golpe em outras pessoas também. Depois disso ela entrou em contato com a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Goiás. O que eles disseram? Que ele não tinha registro como advogado. Ou seja, foi uma falsificação de documento. Isso já na honra dos advogados também, né? Porque hoje eu não confio em nenhum. Eu fiz o boletim de ocorrência tem quatro meses, ninguém me deu uma resposta. Eu vim aqui e eles nem mexeram ainda no processo. Então assim, eu quero que ele me devolva. Uma solução por parte da polícia. Porque ele está se passando por advogado, dando vítimas em várias pessoas e ninguém faz nada. Ele está vivendo bem as custas dos outros. O caso já está sendo acompanhado pela Polícia Civil. A delegada, a doutora Luísa, vai ouvir esse homem já nos próximos dias. Ele vai ser intimado para comparecer aqui, doutora? Sim, nós já verificamos nos sistemas policiais. Tem um registro de ocorrência anterior, também por estelionato. Mesmo que seja por um fato diferente, né? A vítima inicialmente vai ser ouvida, até para a gente tentar entender realmente essa história, pegar comprovante de pagamento e etc. E o próximo passo é ouvi-lo. Mas nós já identificamos que ele mora em Goiânia, né? Nós fizemos consultas aqui nos sistemas da OAB e não identificamos nenhum registro de que ele realmente seja advogado. Então, todos os elementos indicam que seja uma situação de estelionato. Nesses casos, qual a orientação? Para quem tem uma dívida com o banco, por exemplo, quer reduzir a dívida, quer renegociar. Qual a orientação da polícia? Olha, inicialmente é desconfia, né? No caso dela, ela não tinha assinado nenhum contrato com ele, não tinha nenhum vínculo com ele. Ele simplesmente entrou em contato com ela posteriormente, falou que o valor da dívida era de 5 mil reais e era para ela fazer uma transferência para ele. Geralmente, penso eu, que quando você faz uma negociação, você vai pagar essa dívida para com quem você negociou, né? Com a instituição bancária, com a financiadora. Então, assim, muita precaução, muita cautela, envolve dinheiro, dinheiro de grande monta, todo cuidado deve ser tomado. Certeza. Recado dado pela doutora Luísa Veneranda. E se você for procurar uma empresa de renegociação de dívidas, tem várias empresas sérias, com anos de mercado, com vários clientes atendidos. Tem que olhar mesmo com calma e não ir na onda de qualquer um aí, porque senão o prejuízo é certo.